Salve heróis, do meu mais uma vez, channel kingdom e dessa vez vamos vir aqui, vamos fazer os draw do Rajan, vamos ver o que a gente consegue arranjar por aqui bem, faltam 3 armas para a gente conseguir fechar o Rajan com 5 estrelas da arma vamos ver se é possível com essa grana aqui na outra com bem menos do que isso com metade disso, um pouquinho mais da metade disso, a gente conseguiu 3 só que na outra conta com 9k menos a gente conseguiu 1 na última, vamos ver se hoje é o dia bom ou não vamos lá vamos começar só abro nesse caso eu vou ficar pulando e quando vier o do chapéuzinho a gente a gente abre uma por uma peças do Rajan, opa 100 peças da Charvel é muito bom peça do Rajan é indiferente já que eu já tinha os mil na vez anterior pô, mas peça da Charvel aqui foi interessante 100 peças da Charvel peça da Charvel já é interessante 100 peças uau mais 100 da Charvel que delícia muito bom muito bom essa aqui a gente vai abrir uma por uma tá vendo peças de Dual também aí arma do Rajan mesmo eu falo isso porque a gente conseguiu tirar arma do Xeno nisso aqui também aliás se vier arma do Xeno daqui a dois dias eu consigo botar cinco estrelas se vier uma do Xeno nisso aqui aqui só veio peça do Rajan praticamente nossa que desespero esses 25 que mata né é, mas a peça do Charvel tá bom o Charvel é uma estrela se vier a peça do Xeno também tá ajudando o Xeno tá quase cinco estrelas uma peça ajuda mas se puder vir mais eu vou ficar mais feliz né já gastamos já gastamos 7k aqui 7,5 aqui só veio um do Chapeuzinho mas veio com a arma do Rajan pelo menos nossa só veio com a peça do Rajan que tristeza é muita peça para eu ter que converter depois em pontinhos nossa para de ver esses 25 cara manda de 100 pelo menos só veio de 25 cara que saco 10 peça do Paus também tá legal vamos lá veio 100 pelo menos não é do Rajan não é do Paus nossa é amizade tá fluindo não não tá fluindo não será que vamos ficar só com essa uma e aí o Rajan vai ficar com três estrelas só da da arma de alma é pelo visto sim daqui a gente já passa da metade daqui a gente passou da metade basicamente só veio 25 nesse troço tá vamos dar um stock draw e vamos evoluir as peças que tem para evoluir aqui a chave vai para três estrelas tá bom a Lúcia vai pegar uma estrela eu estou começando a querer evoluir um pouco a Lúcia então é bom a galera mais mais baixa Xeno eu tenho ainda mais algumas lá com o tanto de peça do Rajan que ganhou aqui eu acho que o que o Xeno fecha as cinco estrelas nossa só vai dar 25 de novo eita calma aí ah foi do Rajan ainda parei para para ver vou deixar uma animação completa vai essa daqui eu vou deixar a animação completa vamos lá é o douradinho nossa pelo menos não foi 100 do Rajan veio 100 e 2 diferentes vou deixar a animação de novo vai que vai que é o momento de deixar a animação douradinho de novo 2 seguidas de dourado aí veio 2 do Rajan nossa é mas assim veio 200 200 vou deixar mais uma 200 peças é bom vai vir as marteladas ah eu achei que ia dar as 4 marteladas vacila então vamos pular a animação eu achei que ia vir as 4 marteladas pulei a animação parou de vir o dourado que legal opa arminha mudando é bom eu estou investindo nele atualmente nossa nak putz putz horrível outra arminha nossa só da Rajan eu falei do Modan olha ele aí essa pelo menos foi melhor do que a anterior né porra a anterior foi da Nak Nak apesar do tela forte eu nem uso é amizade não vou conseguir não as duas arminhas que vieram não me deram a arma do Rajan e agora provavelmente não vem mais arma daqui pro final provavelmente não vem mais arma se tivesse vindo as duas vezes as duas do Rajan tinha fechado já eita veio arma e eu achando que não ia vir mais arma se eu tinha reclamado da Nak eu tiro a minha reclamação agora que essa daqui putz essa daqui presta zero é acabou né acabou só tem mais um tiro não vai vir a arma do Rajan então já era tá aí já já fico naquela quando vier a Aida eu vou me estrepar também não vou conseguir botá-la aí ó do Rajan só de sacanagem veio agora e vai ficar faltando uma viu mas vieram quatro armas nessa metade final do Rajan só veio uma essa daqui é da não é do Modan não é da Kana hum eu achei que era do do Modan da Kana tá bom também a Kana eu tenho ela forte pra caramba fico até feliz do Modan eu já gostaria da Kana melhor ainda pô da Kana eu tô tô arrasando tá eu não sei se eu evoluo a arma da Nak acho que eu vou evoluir assim vou evoluir em vez de vender a pedra eu vou evoluir a arma dela vai agora isso aqui finalmente o UAU pegando estrela é me pediram pra eu fazer o vídeo do UAU eu tô tô aqui pra investir no UAU um pouquinho pra mostrar é bom pegar a estrela dele justamente por conta disso também né é eu tenho que ir lá na Cafra pra poder pegar a arma do Rajan ops cliquei errado então a arma do Rajan guardar guardar as pecinhas da Charvel é bom o UAU como eu vou dar um investimento nele em breve também guardo o cordel está quase cinco estrelas o Paulo pega duas estrelas com isso o Xeno tem cinquenta e cinco eu vou puxar o Xeno pra fora que eu vou botar ele cinco estrelas agora eu acho que eu vou botar cinco estrelas na cana também guardo do Moritz e guardo do Modan o restante aqui ou eu vendo ou eu evoluo é isso não vai entrando no lugar errado vamos lá vamos lá loja da Keb três estrelas quatro estrelas ficou faltando uma para despertar mais 50% de crítico de dano crítico a mais 30% de dano de habilidade a mais mais 10% de ataque mais 15% de esquiva mano se conseguir mais uma arma até o final do ciclo dele dá aí um bichinho forte tá agora tem que vender peças mas primeiro vamos evoluir o pau ver em vez de tudo dele Esse troço horrível aqui Essa também E ele já está 5 estrelas 2800 dava para pegar uma coisa para as costas Um dos equipamentos para as costas Uma das capas lá Mas vou trabalhar nas pedras de alma Vamos lá Xenon tem 55 Passamos para 95 E a cana Cadê a cana? E a cana eu tenho 476 Preciso de 74 E assim eu fecho 5 estrelas nos dois Ótimo Próximo a evoluir desse jeito vai ser a Cordélia Tá bonzinho Tá bonzinho Tá bonzinho Legal Mas eu vou segurar esses 2800 para depois poder comprar mais um Um Desse negócio aqui Já tenho 2 E vou para Mais 2 depois Por enquanto Estou usando a capa maximizada aqui Mas quero botar os 4 com isso E aí pego essas capas E passo para o time secundário Que já tem 2 Vai ficar com as 4 Tchau Tchau Tá ótimo Tá ótimo Estou satisfeito Podia estar mais né Se o Rajan Se viesse mais uma do Rajan Mas Como não veio Então é isso galera Eu vou partir nessa Espero que vocês tenham curtido aí Ah claro Não vendi a arma do Do bicho que eu não Que eu não vou usar Lá O Nir Então Depois eu faço a venda da arma dele Engraçado né Cara Que eu tenho ele 4 estrelas E eu podia ter ele 5, 8, 10 estrelas Pelo tanto de peça que esse bicho Me dá E pelo tanto de arma E eu já podia ter 5 estrelas nessa Desgraça dessa pedra Porque eu já vendi Outras 5 Só venda esse bicho cara Eu não vou usar esse bicho Mas é isso Então Abraço a todos E eu Fui Tchau